Olá amigo, muito obrigado por acompanhar mais uma vez a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos falando com uma pessoa muito ilustre, um servo de Deus, que já atuou na parte da educação, comunicação aqui no Brasil e hoje tem usado o seu dom para alcançar pessoas fora do país. Estaremos falando hoje com o pastor Jônata Conceição. Obrigada pastor por ter aceito o convite e estar aqui conosco dividindo a sua história. É um prazer, muito grande. Muito bem pastor, comente um pouquinho sobre a sua vida, você é filho de pastor, como é que foi a sua infância, a sua adolescência, a parte da faculdade. Eu nasci na Igreja Adventista, naquele período meu pai era obreiro na Casa Publicadora Brasileira, então eu nasci em Santo André, onde ficava a Casa Publicadora. Minha mãe naquela época gostava de desenhar, fez umas cartas enigmáticas que saíram nosso amiguinho, chamava Cartas Enigmáticas do Noguinho. Que legal. Era o personagem que depois mudou um pouquinho a cara, que até hoje permanece. Foi ela que criou. Exatamente, o nome. E o personagem só ficou o topete. O restante mudou. Foi aperfeiçoando. Foi aperfeiçoando. Foi o Weber Pintos que criou o restante da turminha. Depois meu pai foi trabalhar no Mato Grosso, depois no interior de São Paulo. Meus irmãos nasceram no interior de São Paulo. E eu acabei sendo batizado na cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Na época eu tinha por volta de 11, 12 anos. E nos mudamos depois para São Paulo. Meu pai acompanhava naquele período o pastor Alcides Campolongo em série de conferências. E eu passei a ajudar também durante algum período com os projetores de slides, projetores de filmes. Eu gostava desse negócio de áudio e tudo mais, né? E aí decidi ir para o colégio. Estudei três anos no IASP, onde fiz o segundo grau. E acabei graduando em educação artística. Depois na área de música. Lecionei em diversas escolas na cidade de São Paulo, na Associação Paulista Sul. Depois passei a ser vice-diretor da escola que fica no Campo Limpo. Hoje é colégio adventista ali. E dali, como eu era vice-diretor, aí acabei me graduando em administração escolar. E me tornei diretor. Fui diretor da Escola da Alvorada. Mas sempre gostei dessa área de comunicação, por exemplo. No Campo Limpo nós fundamos um departamento chamado Central Adventista de Vídeos Educativos. Nós comprávamos e preparávamos vídeos para as escolas. E quando fomos para a Alvorada, continuamos com isso. E até decidimos montar um departamento. Esse departamento depois assimilou o SEI, que era o Centro de Evangelismo Ilustrado. Que continuou fazendo vídeos para a Associação Paulista Sul. Mas nesse período, em 1989, eu acabei sendo chamado para ir trabalhar no estúdio TV da Voz da Profecia. O estúdio TV da Voz da Profecia foi o embrião da TV Novo Tempo de hoje em dia. Era um pequeno estúdio lá no interior de Curitiba, instalado em uma casa. Nós tínhamos ali um fundo azul para fazer as coisas em chroma key, né? Tínhamos duas câmeras. O equipamento era grande, as fitas eram enormes. Fitas que eles chamavam o matic, em português, e o matic. E lá o senhor fazia exatamente o quê? Eu fui chamado para ser assistente de produção. Mas com o tempo eu acabei sendo, produzindo programas, acabei até apresentando alguns programas também. E o estúdio ficou cerca de três anos e meio em Curitiba. Acreditou-se que era melhor mudar o estúdio para o Rio de Janeiro, onde ficava a Voz da Profecia. Em Curitiba é porque o diretor do estúdio, o pastor José Irajá Costa e Silva, ele morava em Curitiba. Então, ele tinha um conhecimento muito grande das pessoas que trabalhavam com televisão ali. O Elon Garcia, que foi um publicitário muito famoso no Paraná. Ele era adventista, não usava a voz dele para muitas coisas. Então, o apoio era muito grande da igreja. A igreja era bastante atuante lá. Nós produzimos lá o programa Encontro com a Vida, o programa Fé para Hoje, o programa Gotas de Fé, a Bíblia Fácil. São alguns programas que estão na minha mente e, mesmo posteriormente, o Está Escrito. A gente fazia uma finalização e cópias lá. Isso era na época do pastor Roberto Rabelo? O pastor Roberto Rabelo já era jubilado, mas ele era assim ainda uma pessoa que representava a voz da profecia. Então, quando nós mudamos para o Rio de Janeiro, eu fui morar justamente no mesmo condomínio que ele morava. E ele sempre estava lá no nosso estúdio. Mas o orador já era o pastor Roberto Conrad. Nós gravamos com ele cerca de 800 programas Encontro com a Vida com o pastor Roberto Conrad. O Conrad era uma inspiração para mim. Sempre alegre, sempre feliz, sempre passando uma imagem muito positiva. Aliás, até hoje gosto muito dele. Nos encontramos outro dia no Unaspe aqui e foi uma alegria muito grande conversar com ele novamente. Que bom. Aí, a partir da voz da profecia que veio, que nasceu a TV Novo Tempo? Exatamente. E depois do pastor Conrad, nós tivemos o pastor Hélio Carnaçale. Com o Hélio Carnaçale eu tive uma aventura. A gente foi para Israel. Eu e ele apenas para fazer programas. O senhor foi para fazer tudo. O produtor, o câmera, tudo. Exatamente. Era o Matique. Agora, você imagina subir o Monte Sinai, eu com 25 quilos e ele com 25 quilos. Nossa, foi uma aventura. Mas gravamos alguns programas. Ali nasceu uma fita de vídeo também chamada Uma Visita a Jerusalém. E com o pastor Hélio eu gravei cerca de 104 programas Encontro com a Vida para a televisão. Depois veio o pastor Ronaldo Oliveira, foi outro orador da Voz Profecia. Nós gravamos também programas. E na época do Ronaldo Oliveira é que surgiu a TV AdSat, que foi o primeiro nome da TV Novo Tempo. Isso foi em que ano? Isso foi em 1996. Começamos com uma série com o pastor Mark Finley, que era a NET 96. Então a gente dublou aqueles programas e passamos, não ao vivo, mas uma semana depois. E o resultado foi bastante grande. Muitas pessoas assistiram, muitas pessoas vieram para a igreja por causa daquela série. Depois a gente reapresentou várias vezes. E ali iniciou a TV, no final do ano de novembro de 96. Me lembro que a gente precisava de programas, não tinha programas e muito pouca gente também. Eu fui para a América em busca de programas e voltei com três malas de fitas beta canvas, fitas grandes. Eu lembro que cheguei no aeroporto e a pessoa perguntou assim para mim, o que o senhor tem nessa mala? Eu falei, fitas com programas religiosos. O senhor pode abrir? Posso abrir a mala. Ele olhou, e nessa outra mala? Eu falei, fitas com programas religiosos. O senhor pode abrir? Posso. Ele olhou, e nessa outra? Fitas com programas religiosos. Só o valor das fitas, mesmo virgem, passaria o valor permitido para trazer. Eu falei, pode passar. E a gente transmitiu naquela época com as línguas que desistiam, porque não tinha muita gente, era pouca gente. Foi o início da TV, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas vieram para a igreja através das campanhas que foram feitas naquele período. Era o início. O nome da TV começou a ser mudado a partir do ano 2000. Naquele período, o Williams Costa Jr. assumiu a direção da TV. Ele achou que devia mudar o nome, porque era o nome da rádio. No começo, eu achei que não fazia muito sentido, porque a gente havia investido muito no nome AdSat. Já era conhecido? Mas hoje eu acho que fez sentido, não foi mal, não. Inclusive, ele criou um slogan, que era AdSat. Ele usava as letras adventistas para um novo tempo na televisão. Ele usava as letras do AdSat para fazer uma ligação. E aí começou a novo tempo. Antes, inclusive, do Hope Channel. No Hope Channel veio depois. E houve um certo crescimento na TV após 2005, quando a TV mudou-se para Jacareí. Porque aí estava um pouco mais próximo, houve um pouco mais de investimento. Mas houve um período longo até que a TV se tornasse a novo tempo e muitas pessoas passassem a assistir. Mesmo a distribuição do canal foi uma espécie de coincidência. A Texat, que era a companhia que montou as antenas para nós, eles tinham uma TV por assinatura. Tipo, nós temos hoje a Sky. E eles disseram assim, sabe que para colocar o canal de vocês é só ligar um cabinho? E a gente disse, então ligue o cabinho. E eles ligaram. E durante muito tempo a TV ficou lá sem pagar nada. Olha que bênção. Ali começou a se tornar mais conhecido através do sistema Texat. No começo era só via satélite? No começo era só via satélite. O equipamento era caríssimo. Você tinha que pôr uma antena grande. Eu lembro que no começo o equipamento custava 2 mil dólares. Se você quisesse colocar em casa, ia gastar 2 mil dólares para ter a antena parabólica e o receptor. Que era muito caro. Era bem difícil. E esse foi o início. Quando a gente vê hoje a TV Novo Tempo no patamar que está, a gente fica impressionado realmente. Do jeito que começou, para onde deu o segundo. E a gente fazia tudo ali. A gente editava, produzia, apresentava. Era um pouco de tudo. Na TV Novo Tempo eu digo que fiz de tudo. Foi de assistente de produção, câmara, editor e até diretor da TV Novo Tempo. E o senhor chegou a estudar para isso? Foi realmente dom? Eu fiz apenas cursos. Assim, faculdade. As faculdades que eu fiz foram essas que eu te falei. E posteriormente, porque eu apresentava o programa Lições da Bíblia. Na TV e no rádio eu participava também. E todo mundo chamava de pastor. Mas, de fato, eu não era pastor ordenado e nem tinha feito teologia. E aí eu decidi fazer o pós-graduação em teologia. E aí acabei sendo ordenado em 2007, 2008. Ok. Legal. Pastor, o senhor escreveu alguns livros. Quer dizer, um ainda não está publicado, né? Mas o primeiro foi A História de Fé e Vidas Transformadas. É, esse livro conta um pouco a história da comunicação da igreja. Desde os seus primórdios, mesmo no Brasil e na América. E até chegar nos dias da Novo Tempo. Mostrando como a igreja vem crescendo através da comunicação. Eu tenho... No livro aparece uma foto, por exemplo. Essa foto pertence ao arquivo da Voz da Profecia. Então, tem assim um... Os três funcionários da Voz da Profecia, cheios de cartas em uma mesa. E eles escreveram assim, atrás da foto. Cartas recebidas em três dias. Ou seja, muita gente escrevia, né? Estima-se... O pastor Rabelo dizia, na época que ele estava vivo ainda, nos anos 70. Que cerca de 200 mil pessoas haviam sido batizadas por causa do programa A Voz da Profecia. Isso naquela época. Naquela época. A verdade é que muita gente foi batizada não só na igreja adventista. Porque o programa A Voz da Profecia era um programa... Bem no início, até não se falava muito em igreja adventista. Oferecia o curso bíblico e tal. Mas muitas pessoas se batizaram em outras igrejas evangélicas. Por conta do programa A Voz da Profecia. E ainda hoje, quando você... Eu coloquei na internet o primeiro programa da Voz da Profecia. Então se a pessoa falar, primeiro programa da Voz da Profecia, vai conseguir ouvir o primeiro programa. Olha que legal. E a TV começou em 62, com o pastor Alcides Campolongo. Eu produzi o programa dele por dois ou três anos também. E também pus na internet o primeiro programa, Fé para Hoje. Fé para Hoje. Então aquele que quiser ir lá checar, vai conseguir encontrar. Muito rudimentar, tudo branco e preto. Mas foi um pioneiro. Ele ainda está vivo, está bastante velhinho. O senhor acredita que a mensagem para chegar a todos os povos, língua e tribo, vai ser através do meio de comunicação? Eu acho que é o seguinte, isso é uma ferramenta. Uma ferramenta para levar a mensagem. A gente sabe que é o Espírito Santo que vai usar e tocar o coração das pessoas. Mas isso tem acontecido. Eu estava comentando antes da gravação com vocês, por exemplo, a história de uma senhora em Belo Horizonte. Que ela gostava de orar com um programa de uma pessoa na TV, todos os dias por volta de meio dia. E aquele dia ela chegou meio atrasada na televisão, ligou a TV e começou a passar os canais para achar. E o nosso canal, ele tinha um problema no exibidor. O exibidor, às vezes, ele saía parcialmente do ar. A tela ficava verde, mas o áudio continuava funcionando. Sim. E ela clicou ali, a tela estava verde. E estava passando o programa Lugar de Paz, com o pastor Jobson Santos. E ele estava orando, falou assim, acho que é o meu programa. E ela, vou orar com esse aqui mesmo. Não sei porque está verde. E ela orou. E gostou da oração. E ela falou, poxa vida, que interessante que está não esse aí. Marcou o número que estava ali. E mais tarde percebeu que não estava. Mais verde, né? Alguém tinha dado lá um reset no canal. O canal voltou a funcionar. E ela e o esposo começaram a assistir os programas que passavam ali. O pastor Bullion, o pastor Mark Finley, os sermões, os programas daquela época. E eles se encantaram com aquilo lá. E aí, eles decidiram vir para a igreja. Então, eu digo assim, mesmo com tela verde, o Espírito Santo trabalhou. E a pessoa acabou aceitando a Jesus. E era uma pessoa bastante influente. E estava muito feliz. Batizou-se ela, o esposo e o filho. A família toda se tornou adventista. Sim, amém. Pastor, o senhor tem um outro livro também, que na verdade ainda não está publicado. Que chama Chegou a Hora. Chegou a Hora. Ele fala exatamente sobre o quê? Metade do livro trata de profecias, mostrando que as profecias se cumpriram à risca. E que hoje nem é uma questão de fé mais. É uma questão de lógica. Quando você analisa Daniel 2, você vê que todas as profecias concernentes àquela estátua de Daniel 2 se cumpriram. Exatamente. Nós estamos vivendo nos pés da estátua, desde o ano 476, quando o Império Romano se dividiu. E estamos aguardando a parte final da profecia. Qual a parte final? A volta de Jesus. Que é a pedra, né? Pois é. Se cumpriu tudo até ali, é uma questão lógica que também vai cumprir essa parte. No livro também coloco Daniel, capítulo 7, onde aparece a mesma linha de tempo, através de animais e alguns episódios mais detalhados. E é interessante que em Daniel 7 aparece um período de tempo de 1260 anos, que terminou em 1798. E é impressionante como se cumpriu a risca. Esse era um período em que o domínio da igreja medieval, que era a igreja cristã da época, ela deveria exercer domínio sobre o mundo político e também sobre as pessoas, que foi o que aconteceu. Sim. E haveria um período de perseguição bastante grande, né? Que foi o período da Inquisição, hoje é a história, tudo isso. E teria que terminar, já que o Papa se tornou, foi empossado realmente como bispo de Roma no ano 538. Se essa profecia estivesse certa, tinha que terminar em 1798. E é impressionante como Deus é exato. Se cumpriu exatamente em 1798. As tropas de Napoleão, através do general Berthier, cercaram o Vaticano. O Papa foi preso, ele morreu um ano depois. Mas, em Siena, na prisão. Então, a profecia se cumpriu. O restante da profecia fala de julgamento, que acreditamos que esteja acontecendo no céu hoje em dia. Sim. E a profecia também fala de Jesus se aproximando do Pai e vindo para a Terra. Está faltando essa parte. E se tudo se cumpriu até agora, inclusive com essa precisão matemática de datas, é bem possível que estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Depois, eu analiso também Daniel capítulo 8 e 9, que é outra profecia de tempo. Aparece em alguns animais também ali, mas um período de tempo grande, 2.300 anos, que terminou em 1844. Período, de acordo com a profecia, que iniciou o julgamento no céu. Sim. O julgamento das pessoas que já faleceram. Começando, quem sabe, com Adão, com Eva, com Abel e vindo daí para frente. E estamos agora aguardando a parte final, que é a volta de Jesus. Eu não apresento o livro Daniel 10, 11 e 12, mas pulo para o Apocalipse. No livro do Apocalipse, eu mostro que vivemos, de acordo com a primeira profecia do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, vivemos nesse período de sete igrejas, mas estamos vivendo na última igreja, a igreja de Laodiceia. Não existe outra igreja depois dessa. Então, Cristo, de acordo com o Apocalipse, vai voltar no período de Laodiceia, que é o nosso período. Então, estamos vivendo, né? Depois eu analiso os sete selos e mostro que estamos vivendo no sexto selo. Na verdade, na metade do sexto selo, porque existem alguns eventos dentro do sexto selo que ainda não se cumpriram. Que ali fala que a terra começa a se agitar, o mar se enrola, aliás, o céu se enrola, as ilhas. Ou seja, é aqueles sinais finais da volta de Jesus. Porque o sétimo selo, que está em Apocalipse, capítulo 8, fala justamente, houve silêncio no céu por meia hora. É a volta de Jesus. Então, estamos vivendo também por essa profecia do Apocalipse nos últimos dias. No livro, eu analiso também os sinais que estamos enfrentando hoje. Inclusive, Apocalipse 13, a respeito da cura da ferida papal, que ele foi ferido em 1798 com Napoleão. E a Bíblia também mostra que haveria restauração. Começou em 1929 e, meu ponto de vista, se cumpriu em 2002. Porque em 2002, o Papa falou pela primeira vez, depois desse período de ausência, no parlamento italiano. E o próprio Observatório do Vaticano, a revista católica, ela apresenta que aquilo equivalia à cura de uma ferida. Então, para mim, faz muito sentido que ali se cumpriu a cura plena da organização religiosa do Vaticano, o papado. Então, eu coloco algumas datas, alguns sinais. Depois, analiso também a perspectiva de Ellen White. Porque nós, como Adventistas, acreditamos que Ellen White foi uma pessoa iluminada, uma mensageira do Senhor, que deixou aí mais de 100 mil páginas escritas, que foram colocadas em livros. No Brasil, estamos aí perto de 60 livros escritos, livros sobre diversos assuntos. E ela também tem algumas profecias quanto à volta de Jesus. E entre essas profecias da volta de Jesus, ela apresenta, em vários livros, que o pecado dominaria a Terra durante 6 mil anos. Então, no livro, eu trato um pouco dessas profecias. Todos os textos em que ela menciona esse período de 6 mil anos de pecado na Terra. Sim. E, inclusive, coloco no livro, assim, que se soubéssemos quando o pecado entrou na Terra, eu poderia, inclusive, saber quando encerraria os 6 mil anos. Encerraria os 6 mil anos. E você pode deduzir a proximidade da volta de Jesus utilizando esses dados de Ellen White. Eu, particularmente, creio que a volta de Jesus pode ser, inclusive, abreviada. Algumas pessoas dizem assim, mas isso não é marcar uma data para a volta de Jesus, né? Eu acredito que Jesus tem uma data marcada. Isso é algo meio lógico, porque Deus sempre planejou as coisas, fez as coisas em um plano. Você vê, a primeira finda de Cristo, ele tinha a data para nascer, ele tinha a data para ser batizado, ele tinha a data para morrer. Tanto é que a gente percebe Jesus falando assim, com os discípulos dizendo para ele, vamos para Jerusalém, ele diz, não, não, meu tempo não chegou ainda. Finalmente, quando chega a hora, ele fala assim, é chegada a hora. E aí ele vai. Ou seja, Jesus tinha a data para tudo. Então, a volta de Jesus não pode ser algo assim que Deus fala assim, hoje. Hoje acho que é uma boa data. Não, ele tem um plano. E ele vem trabalhando de acordo com esse cronograma. Embora a Bíblia afirme, em Mateus 24, que o dia e a hora ninguém sabe, a gente pode perceber, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo dizendo assim, olha, irmãos, eu não preciso dizer para vocês que a volta de Cristo vai ser como o ladrão da noite. Mas quando você vai no verso 4, ele diz assim, mas vós não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa. Porque o cristão, através das profecias, ele está percebendo quando correria a volta de Jesus. Jesus não poderia ter voltado no ano 400. Tinha profecias a ser cumpridas. Jesus não poderia ter voltado antes de 1798. Tinha profecias a ser cumpridas. Jesus não poderia ter voltado antes de 1844. Tinha profecias a ser cumpridas. Jesus não poderia ter voltado antes de 1929. A ferida não estava curada ainda. Então, quando você estuda as profecias, você fica... Vai identificando e não tem como ser enganado. Exatamente, você percebe. Claro que Deus não deixou na Bíblia o dia e a hora da sua vinda. Isso não existe. Também, metade do livro eu dedico ao preparo. Porque mais importante do que saber a data, se fosse possível, é estar preparado na data. Porque não adianta nada você saber a data. Alguém pode saber a data do vestibular. Se ele não se prepara, ele não vai passar. Não adianta nada. Então, isso não é a parte mais importante. A parte mais importante é o preparo. E se tivesse uma data mais importante ainda, eu diria que a data mais importante seria ou a data da sua morte. Porque aí, sela o seu destino. Ou a data do seu julgamento. Porque julgamento não é por atacado. Deus vem julgando as pessoas. E pode ser que o meu julgamento seja hoje, eu não sei. Ou talvez a data do fechamento da porta da graça. Quando ninguém mais terá a oportunidade de aceitar Jesus. E começa pelos adventistas. E a gente percebe também o seguinte, de acordo com as profecias, que a porta da graça se fecha bem antes da volta de Jesus. Sim. Um bom período antes disso. Haverá um período de tribulação qual nunca houve, diz Daniel capítulo 12. E durante esse período já estará selado o destino das pessoas. Até o final haverá tribulação. A parte sem tribulação é no céu, é depois. Então, o livro trata justamente disso. E do preparo. É uma espécie de advertência enorme. Chegou a hora, é agora. Eu particularmente acredito que a volta de Jesus vai ocorrer muito breve. Muitas pessoas que estão vivas hoje estarão vivas e verão a volta de Jesus. Amém. Por causa das profecias. Sim. Pastor, na internet, o senhor faz um sermão também. Tem um sermão lá específico, né? Sim, se a pessoa for no YouTube e clicar lá, avisos de Deus. É um deles. Chegou a hora. Chegou a hora. O pastor Jonathan Conceição. Pode ir lá assistir. Vai conseguir. E o livro também está disponível. O livro não é a versão mais atualizada, mas a pessoa tem uma ideia. Se pegar e procurar. Chegou a hora, livro, vai encontrar também. Também vai poder ler de maneira mais aprofundada e entender exatamente daquilo que estamos conversando. Pastor, o senhor não está mais morando aqui no Brasil. O senhor recebeu um chamado para fazer um trabalho fora. Quando é que foi que esse chamado chegou e para onde o senhor foi? O chamado foi primeiro uma consulta em 2008, mas eu acabei mudando só em 2009. Fomos para a Ucrânia trabalhar na divisão euro-asiática, que é justamente a divisão que compreende ali os países que pertenciam à antiga União Soviética. E moramos ali por cinco anos na Ucrânia. E a ideia era ter uma TV ali, funcionando, né? A TV aos modos da Novo Tempo, né? Que lá chama-se Hope Channel, mas na língua ucraniana, nadia, telecanal. Mas se você quiser assistir o canal, você clica hope.ua, você vai conseguir assistir o canal em ucraniano. Interessante. E o canal, na verdade, quando eu cheguei lá, nós tínhamos um estúdio, não muito grande, e algumas câmeras. E a primeira tarefa seria fazer uma série, transmitir uma série de conferências na Moldávia. Seria a primeira conferência que seria transmitida via satélite na Moldávia. Nós tínhamos algumas câmeras que tínhamos recebido do Hope Channel alemão, que estavam bem sujas, nem sei se funciona. E eu comecei a limpar aquelas câmeras, liguei e vi que funcionavam. Eram umas câmeras de uma geração mais antiga, de 1993. 1995. O senhor já conhecia também. Mas estava funcionando, tudo funcionando. Falei, a gente pode usar essas câmeras. Então vamos usar. Você estava em quantas pessoas trabalhando nessa época? Nós éramos três pessoas. Três pessoas. Mas tinha alguns voluntários que estavam dispostos a apoiar ali. Mas ligados à divisão, éramos apenas em três pessoas. Depois foram chamando outras pessoas mais. E aí a gente embrulhou aquelas câmeras em papel à prova d'água. Fizemos uns pacotes também dos cabos. Compramos um suíte, que não havia um suíte para fazer a transmissão. Já compramos um suíte analógico e digital, porque a ideia era no futuro comprar algo um pouco melhor. Compramos um monitor para esse suíte. E aí pusemos tudo isso num carro. E num dia a gente viajou para a fronteira da Moldávia. Era época de inverno. Estava nevando bastante. Ele ligou para a pessoa responsável. Paramos em frente daqueles prédios da época do comunismo. Que são todos iguaizinhos. E aí desceu o irmão, nos cumprimentou. E logo nós tínhamos ali uns, provavelmente uns 10, 12 irmãos ali, nossa volta ali, com a neve caindo. Aí fizemos oração, debaixo de neve. E cada um tinha uma sacolinha. Então, falamos, o irmão vai passar essa câmara. Ok? Ok. O irmão vai passar esse cabo. O irmão vai passar o suíte. E aí, como eles têm trânsito livre ali, sempre para fazer o comércio deles, alguma coisa, ninguém olha na sacolinha deles. Sim. Então, eles passaram com o equipamento para o outro lado. E nós passamos vazio. Demorou bastante tempo ali, checando o passaporte. Ainda aquele tipo de fronteira no estilo da União Soviética. Embora... Bem rígida. São países que não estão mais... Mas o costume ficou, a cultura ficou. Aí pegamos o carro, já era 11 e tanto, e nevando bastante. Temperatura devia ser por volta de menos 14, menos 15. Uau. E aí, viajando, não tinha nenhum carro na estrada. E eu falava assim, puxa, se o carro quebrar aqui, hein? Mas tá bom. E fomos, fomos, fomos. Meia-noite, mais ou menos, ele parou num posto de gasolina, tudo apagado. E aí, um outro carro encostou na frente, eram as coisas. Aí passou tudo para o nosso carro de novo. E nós chegamos em Kishnoff, na capital da Moldávia, por volta de duas da manhã, mais ou menos. No outro dia, a temperatura caiu bastante. Estava menos 21. Uau. Estava bastante cheladinho. Um brasileiro, hein? Aí fomos atrás de um uplink, que é esse equipamento com uma antena para mandar o sinal para o satélite. Descobrimos que no país tinha três. No país inteiro. Uau. Um pertencia ao governo, não iam emprestar para a gente. Outra emissora de TV, estava quebrada, não funcionava. Ou seja, sobrou um só. Então, era o único. Foi feito um contato e acabamos... Conseguimos. Optamos por esse único. E preparamos ali na igreja, com luzes que havíamos comprado, as luzes que eu nunca vi, porque era da época da União Soviética, uns holofotes diferentes, mas funcionavam. Veio um pessoal da Ucrânia que tinha já um pequeno estúdio da Ucrânia também, mas não era uma TV aberta, só fazia alguns programas. Porque a Rússia, ou a divisão euroasiática, havia dividido em estúdios e esses estúdios, os que estavam funcionando, não preparavam algum programa. Ok. E a União Ucraniana tinha um pequeno estúdio, um centro de mídia, né? Então, eles estavam ali para apoiar a gente também. E nós tivemos as transmissões durante 15 dias. Era ao vivo? Era ao vivo. Olha. E via satélite foram oito dias. Os outros dias a gente transmitiu via internet. Uhum. E depois começou a transmitir via satélite. Porque tem um grande alcance também, né? Exatamente. E foi um sucesso, porque através daquela série de conferências foram batizadas cerca de 3 mil pessoas. O que para esses países é um número enorme. Com certeza. Muita gente. Lá na Ucrânia existe a liberdade religiosa? Sim. Desde 2009? Desde 91. 91. Em 2009, quando o senhor foi para lá, já... Já existia. Já existia. Na verdade, a obra na Ucrânia teve um crescimento muito grande, com uma série de conferências que foi feita com o pastor John Carter lá. O pastor John Carter, se você procurar um vídeo que tem no site do Carter Reporter, um vídeo chamado Vitória em Kiev. Victory em Kiev. Esse vídeo conta a história dessa série de conferências que ele fez lá. Ele foi bastante arrojado. Ele alugou o principal ginásio para 10 mil pessoas lá por 30 noites. Olha. E alguém perguntou, vai encher? Eu falei, não sei. Vamos ver, né? Um pato de fé. Mandou imprimir nos Estados Unidos cerca de um milhão de folhetos para promover, né? Para distribuí-la pela cidade. Preparou um spot para a televisão. Naquela época, em 91, ainda é a época do soviético, eles tinham comerciais apenas de hora em hora, porque o programa ia seguir uma hora e depois tinha o espaço comercial. Ele falou, não, divide o programa e põe meu espaço comercial a cada 15 minutos. Não, mas por que eu vou cortar o programa? Ele falou, não, mas nos outros países usam desse jeito. Usam? Corta o programa? Corta o programa. Eles acharam muito estranho, mas aceitaram. E foi muito engraçado, porque muitas pessoas ligavam para a emissora e falavam assim, por que vocês quebraram o programa para pôr um comercial? O que está acontecendo, né? E mesmo outros dias assim, eu já assisti esse comercial, porque estão bom de novo, né? Porque foi algo novo para eles, né? Mas naquela série de conferências, batizaram mais de 3 mil pessoas. Amém. Ou seja, teve noites de eles terem que ter 3 sessões lotadas com 10 mil pessoas. Olha só. No vídeo você vê as pessoas recebendo a Bíblia pela primeira vez. A polícia teve que fechar o metrô porque estava perigoso, tanta gente querendo descer na mesma estação. E isso criou um problema muito sério para a igreja, né? Porque onde vai pôr esse povo todo? Não tinha lugar. Então, o pastor Carter junto com outros empresários conseguiram dinheiro e construíram uma igreja que hoje é a maior igreja protestante de Kiev, que é uma igreja diventista. Amém. Fica numa praça, uma igreja bonita, para cerca de 2 mil membros. Nossa, grande mesmo. Hoje, a Ucrânia é o país com maior liberdade religiosa. Por isso também que iniciou-se ali a TV. O país não tem feito restrição quanto a isso. Não só adventistas, mas batistas, presbiterianos e outras religiões. Mesmo o catolicismo, que não é forte lá, mas está presente. O catolicismo tem cerca de 5, 6% da população. A igreja forte lá é cristã, mas é a igreja ortodoxa. Dividido em praticamente quatro grandes facções lá, que é a igreja ortodoxa russa, ucraniana, grega e armênia. Essas são as igrejas mais tradicionais e fortes lá. Entendi. Nessa época que o senhor esteve lá, o senhor acabou passando por um conflito político lá. Sim, a Ucrânia queria se ligar mais à Europa. O presidente que estava no poder queria se ligar mais à Rússia. E começou-se uma manifestação muito grande no saio da cidade. Em Kiev, onde o senhor morava. Em Kiev. E aí começou a haver mortes, muitas pessoas morrendo, porque acabavam tendo tiros. Mas isso não estava relacionado a nada à parte religiosa? Não, não era a parte... O que aconteceu foi o seguinte... O risco era o medo de essa guerra se alastrar. De a Rússia invadir o país, porque a Rússia subiu um lado, exatamente. A igreja ortodoxa assumiu o lado europeu. Achava que eles tinham o direito de escolher o lado. E a igreja diventista começou a pressionar também os irmãos, pressionar a liderança da igreja que tinha que posicionar-se. De um lado ou de outro. E eu lembro que o nosso presidente falou assim, posso pedir demissão? Porque era muito difícil você... A igreja começou a participar como entidade filantrópica, ajudando os feridos, proporcionando ajuda psicológica. Foi montada uma pequena tenda próxima ao local de conflitos ali, onde os feridos poderiam vir. Ali era inverno, então tinha alguma coisa quente para beber, chá, alguma coisa... Esse era o apoio que a igreja dava, sem escolher um lado oficial. Mas foi promovido alguns dias de orações para que Deus atuasse e resolvesse o conflito. Posteriormente o conflito foi para algumas cidades no leste do país. E aí se tornou mais intenso, com pessoas morrendo mesmo. E obviamente a gente via caminhões de soldados, havia barreira em que eles checavam os veículos. Mas a parte mais intensa foi na parte leste. Algumas cidades maiores, como Dnipropetrovsk, Donetsk. Que eram cidades mais afetadas pela guerra. A TV então não foi atingida? Não, no local da TV não. Pôde continuar, fazer o trabalho? Mas a igreja de certa forma foi. Teve igreja que perdeu o teto por causa de bombardeio. E muitos irmãos fugiram da região. Na verdade um milhão e meio de pessoas fugiram para o lado da Europa e um milhão e meio fugiram para o lado da Rússia. Então cada um escolheu o seu lado. E ficaram os velhinhos, os pobres. Depois que a guerra diminuiu um pouco, tinha períodos de paz, o que a igreja fazia era levar alimentos para essas pessoas que estavam lá. Reconstruir as casas de algumas pessoas, o que podiam fazer. Dessa maneira conseguiu evangelizar também. Sim, atualmente em Donetsk, que é uma cidade que está em guerra até hoje, se batiza muito mais hoje do que na época que não tinha guerra. Porque as pessoas sentem necessidade de Deus. E lá nós temos cultos diários, três vezes por dia. De manhã, à tarde e à noite. Olha que interessante. Então, porque as pessoas procuram a igreja. A igreja continua funcionando. Em nenhum momento a igreja parou. Então isso aí a gente pode ir? Porque na Rússia também tem liberdade religiosa. Talvez não o mesmo tipo de liberdade que tem a Ucrânia, é um pouco mais vigiada. Mas tem liberdade. A igreja tem. Lá o seu trabalho, tem a sua sede. A Rússia não faz parte dos países 1040, da janela 1040? A Rússia tem pedaços do país. Porque o país é muito grande, o maior país do mundo. Você tem 11 zonas de tempo. Então você pode imaginar o tamanho do país. Então tem regiões, especialmente lá próximo da Mongólia, que é a região mais ao sul, que acaba sendo da janela 1040. E a divisão tem, obviamente, Turco-Humanistão, Afeganistão, são países que estão na janela 1040. Que ainda não tem presença. Alguns não têm presença adventista. A gente não sabe do Afeganistão se tem ou não tem lá. Existem afegãos fora do país que são adventistas. Mas não sei se existe alguém lá. Oficialmente não há. Corre um risco muito grande. Exatamente. Mas tem guerra até hoje, né? Sim. E, pastor, aí ali o senhor ficou cinco anos. Cinco anos o canal iniciou. A história do canal também é um milagre. Eu sei que vai ficando longo assim. Depois você divide em uns três, quatro, quatro. Não, é interessante a história. Mas, por exemplo, a gente queria ter o canal oficial na Ucrânia. Porque o canal estava no satélite e na internet. E o satélite europeu. Nada de satélite da região. Porque você não podia pôr no satélite russo, porque o canal não é oficial. Tinha que ter o reconhecimento oficial do país. E não existia nenhum canal cristão em nenhum país pós-soviético. Quando eu digo nenhum canal cristão, nenhum canal católico, nenhum canal ortodóxico, não existia canal religioso. Mesmo os ortodoxos alugavam espaço em um canal para ter o seu programa. E também usando o satélite europeu. Alguns canais religiosos, como a TBN, Trinity Broadcast Network, havia um outro russo, mas todos eles se transmitiam a partir de Israel ou a partir de algum local na Europa. E o mesmo nosso canal transmitia a partir de um satélite europeu. Não havia distribuição dentro do país. E aí decidimos, vamos fazer um pedido e tentar ter um canal religioso oficial aqui. E aí, só para fazer o pedido, ia se gastar 20 mil dólares. O que para eles era muito dinheiro. A Ucrânia não é um país rico, né? 20 mil dólares ia fazer muita falta. Nós temos ali na região em torno de 60 mil adventistas. E então, 20 mil dólares, você vê, cada adventista tinha que contribuir com 2 dólares, pelo menos, será? Alguma coisa assim, né? Aliás, menos um pouco, mas teria que cada um contribuir com alguma coisa. Mas decidiram investir. Eu lembro que alguns pastores disseram assim, você perde dinheiro, porque eles não vão dar o canal e nós vamos perder o canal. Bom, foi dado a entrada. Não havia opção de canal religioso, então foi pedido um canal educacional. Ok. Que era o que mais próximo estava. Quando chegou a próxima, eu falei assim, olha, tem que dar mais 10 mil dólares. Mas para quê? Ah, porque sabe, sempre tem que ajudar um aqui e outro lá para conseguir um voto favorável e tal, né? O que no Brasil... Lá tem isso também? Ah, acho que isso está no mundo todo. O brasileiro conhece bem isso, né? E aí, falou assim, não, nós não vamos dar nada. Se sair o canal, saiu. Se não saiu, não saiu. Tem que ser da vontade de Deus. Sim, e da maneira correta, né? Então decidiu se não dar nada. A própria advogada, olha, você tenta da maneira correta, se saiu, saiu. Ah, mas vocês correm risco de perder o dinheiro. Se perder o dinheiro, perdemos o dinheiro. Não tem jeito. E eles marcaram, então, a data para a defesa. Porque não é como aqui. Lá o parlamento se reúne, representantes naquele dia seriam 16 parlamentares, e você vai defender diante do parlamento o porquê que você quer esse canal. Não é simplesmente o papel que você escreve lá e é votado ou aprovado. Você tem que defender falando mesmo. Então, foi escolhido um pastor que trabalhava no canal e ele foi lá ser o representante. E a coisa foi muito debatida, eles não aceitavam, de lá para cá. Um falou assim, mas você colocou aqui no canal educacional e eu estou olhando aqui na internet os seus programas. O que é esse programa aqui? Esse programa é um culto que nós transmitimos todos os sábados da nossa igreja, no centro da cidade. Ele falou assim, ah, um culto. E esse programa aqui? Esse é um programa de sermões, né, tal. E esse programa aqui? Esse é um canal religioso. Esse não é um canal educacional. Não, religião também é educação. E também nós temos alguns programas que são mais relacionados à educação. Mas eu devo dizer aos senhores que não existe opção de canal religioso. Então, o que mais se aproximava era educacional. Por isso que pusemos educacional. Não, isso é mentira. Vocês deveriam ter postos religiosos, mas não tem. Como é que põe aí religioso? Não existe. Não existe essa opção. E aí uma senhora, que eles não conhecem, mas que era uma das parlamentares, ela disse, olha, eu votaria favoravelmente para esse canal. Porque eu, há alguns anos atrás, fiz um seminário num colégio dessa instituição, instituição Adventista. E esse seminário mudou a minha vida. Eu até acho que eles iam fazer esse seminário aqui no parlamento. Que ia ser muito bom para os parlamentares. Que testemunha. Eu votaria favorável ao canal. Como ela votou favorável, o chairman, o diretor ali da mesa, ele disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma exceção, vocês vão preencher de novo o papel e nós vamos abrir a exceção para vocês terem a opção religiosa. E vocês virão numa nova data para defender como religioso. Tá bom? Tá bom. Então, foi preenchido a opelar de novo, cerca de dois, três meses depois. Lá está o nosso pastor para defender agora não mais um canal educacional, mas um canal religioso. Ele fez todas as suas tentativas novamente, mas o parlamento estava muito dividido. E eles começaram a achar problemas em tudo, até no logo. O logotipo disse, não, as nossas leis proíbem o uso de um logotipo estrangeiro. para um canal nacional. Mas esse não é um logotipo estrangeiro, isso é uma rede em que no mundo todo se usa esse logotipo. E aí você tem autorização para usar? E ele tinha. Ele falou, tem? Tá aqui por escrito. Ele falou, ah, bom, tem autorização. Que é usado em várias, primeiro ele usou e disse que na Europa. Ele falou, não, na Europa, na Inglaterra usa, na Alemanha usa, é o mesmo logo, na Romênia usa, que são países europeus. E eles começaram assim. Era o Ropcheno? Ropcheno. Começaram a tentar colocar alguns problemas. Como estava muito dividido, de novo o Sherman, o presidente ali, disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma, nós vamos interromper a sessão, vamos dar uma nova chance num outro dia. E vamos tentar, porque vamos pensar melhor e tal, cada um pensa. No dia que foi marcado, esse pastor não podia estar presente. E chegou-se a conclusão que a pessoa mais preparada era a secretária que trabalhava com a gente no Ropcheno. Ela estava nervosíssima, né? Sim. Num país muito machista, só para você ter ideia como o machismo lá impera, eu cheguei ao ver de uma pessoa dizer assim, olha, aquela senhora, ela é uma excelente profissional, apesar de ser mulher. Então, só para você sentir o nível de machismo. E agora ela ia defender o canal. E eu disse para ela assim, minha filha, vai tranquilo, quem sabe você é a nossa Débora, que vai resolver o problema aí, né? Sim. E é impressionante, ela se preparou o melhor que ela podia e no dia estava lá e não demorou cinco minutos. Foi. Ela disse que não falou quase nada. E eles aprovaram o canal. Amém. E o canal entrou no ar. Nós não tínhamos um uplink, mas descobrimos que a 400 metros de distância tinha um canal que poderia ceder o uplink. Então, a gente só pôs um cabo, uma fibra ótica de 400 metros e estava pronto para transmitir o canal. O preço também foi bastante, vou dizer, caro, mas acessível para o quanto que custa esse tipo de operação. No primeiro ano, nos custou 16 mil dólares por mês o uso do uplink e também o aluguel do satélite já tudo incluído. Quando você coloca isso no preço, as crianças, por aí, não é assim um absurdo. Mas não é tão barato também, especialmente para um país pequeno. Obviamente, a Conferência Geral ajudou uma parte, a divisão ajudou uma parte também. O fato é que o canal começou, foi se expandindo. Quando eu saí de lá, nós estávamos em mais de 30 cidades. Canal aberto. Canal aberto. Lá eles usam, o canal a cabo é o meio maior de distribuição de canal. Então, nós estávamos na maior operadora de cabo do país e em outras menores, isso atingia pouco mais de 30 cidades. O canal já começava a ser conhecido, ou seja, quando um repórter ia para a rua, alguém logo falava, ah, eu já assisti a esse canal e tal. Então, começou a se tornar conhecido. Dentro da igreja, eu passei a insistir muito que eles teriam que ter uma escola bíblica, alguém que atendesse telefone, alguém que mandasse curso bíblico. Então, foi contratada uma pessoa para ficar 24 horas ali no telefone. Nas revistas, eles têm lá um sistema de distribuição de jornais, que a pessoa pega mais o jornal do que livro. Livro, a gente tentou às vezes distribuir livro e a pessoa não pega. Ok, faz parte da cultura. É, faz parte da cultura dele. Só pega se for conhecido o seu. Então, é um pouco complicado. Eles imprimem esse livro missionário, mas é mais para você entregar para quem você conhece. porque é difícil. Uma vez nós saímos na rua, minha esposa tentou entregar, ela ficou feliz da vida porque teve umas duas, três pessoas que aceitaram. Não, não, não. Eu era mestre e esqueci livros, né? Esquecia no banco, ia embora, alguém vai pegar, não sei quem. Esqueci outro lugar. Lá no céu você vai saber, né? E sabe que tem lugares, o medo é tão grande, já passou essa época. Mas eu lembro que com um pastor, eu estava em Rostov-on-Don, sul da Rússia, e eu deixei o livro no banco do aeroporto. E fui levantando e falei assim, você vai deixar o livro aí? Falei, vou. Falei assim, mas acho melhor não. Eu falei, qual o problema? Eu esqueci o livro. Alguém vai pegar. É, mas acho melhor não deixar. Eu falei, que problema pode causar esse livro aí? O máximo alguém pode falar assim, esquecer o livro. Vai falar, obrigado, desculpe e tal. Mas eu percebi que ele estava com muito medo de deixar o livro lá. Parte da cultura, porque ele sofreu toda a restrição na época dele. Os pais dele sofreram, o pai foi para a Sibéria. Então, isso está na... Então, esqueceu o livro, a pessoa já estava com medo. Será que devo esquecer o que vai acontecer? Especialmente porque era uma região ali que havia uma certa... Restrição, não se podia tirar foto dentro do aeroporto, de jeito nenhum. Então, sei, aqui no Brasil você pega, tira foto para o sonelado, lá não podia. Então, esqueci um livro, para ele também era algo perigoso. Eu aproveitei e esqueci mais dois no avião também. Mas eu fazia isso. E nesses jornais, mesmo no livro, havia o endereço do canal e tudo mais. Então, tinha como a pessoa entrar em contato. E mesmo quando o canal se completou, acho que um ano, eles puseram, inclusive, dentro do metrô, que havia televisões, também spots promovendo o canal. Então, o canal na Ucrânia, se você vai, está crescendo. Os programas são belíssimos. Nós temos cinco estúdios na Ucrânia. Eles ficam em diferentes regiões do país. Na verdade, ligado às associações, aos centros administrativos da igreja. Então, todos participam e se sentem parte do canal, porque aparecem programas de cada região. Isso incentiva mais ainda. Nós começamos dois programas, mas um programa de oração, chamado Ore Por Mim, para Malícia Miniar. E esse programa é ao vivo, terça e quinta. Num começo, a gente disse assim, quem vai ligar para um programa vai começar hoje. Programa ao vivo. Então, a gente deixou combinado alguns irmãos da igreja para ligar, para fazer pedido de oração. Está no café lá na hora, né? Mas quando o programa iniciou, teve tanta ligação. E hoje ainda tem ligações de pessoas que pedem oração. Tem sido muito, muito grande. Tem outro programa que é ao vivo, de manhã, chamado Ranocnaji, Manhã de Esperança. Esse programa, ele passa de manhã a uma hora de programa, todos os dias. Também ao vivo e repete à tarde o mesmo programa. Também é o programa ao vivo. Que benção. E se você olha os musicais, eles são bastante tradicionais, né? Aquela cultura de teatro da época da União Soviética. Muito bonito. A programação realmente está... Amém. Deus tem abençoado. Sim. Que feliz de saber. Pastor, faz um ano que o senhor saiu da Ucrânia. Sim. E foi para a África. Exato. Exatamente aonde? Nós vamos morar em Nairobi, que é a capital do Quênia. O Quênia é um país que está do outro lado da África, já banhado pelo Oceano Índico. O país ao sul é a Tanzânia e o país ao norte é a Etiópia e a Sumália. Então, está bem ali na parte leste, já mais ao norte da África. É centro, mas um pouquinho mais acima. Ali nós temos uma região administrativa que coordena 11 países. E entre esses países, temos países com bastante adventistas, que é o caso do Quênia, e países com praticamente nenhum adventista, como é o caso da Sumália. Não estou dizendo que não tem adventista, tem adventista lá, mas é proibido a presença de adventistas. Nós temos a Adra lá. Então, a Adra ajuda, mas sem proselitismo. Não existe igreja. E mesmo a sede da Adra fica no Quênia. Eles têm lá um escritório, mas vai esporadicamente. E lá já tem também a TV Novo Tempo? Está no satélite. Nós começamos com a TV no satélite, o Rupxênio África, em outubro do ano passado. Ainda com repetições de programas, porque é difícil você manter 24 horas com programação inédita. Na verdade, não existe isso. A TV sempre repete uma vez ou outra. O que não é problema, né, pastor? Porque uma pessoa perdeu um horário e Deus tem como alcançar em outubro, né? Mas nós temos duas TVs que abrangem o país como TV aberta. Nós temos a TV no Quênia, que é o Rupxênio Quênia. E tem a TV na Tanzânia. Lá eles adotaram o nome Morning Star. Ou seja, a estrela da manhã, televisão. O nome Rupxênio não dizia muita coisa para eles. Alguns lugares a TV, o nome Rupxênio foi mudado por uma razão ou por outra. Mas no Brasil se diz Novo Tempo, o canal da esperança. Sim. Porque começou antes do Rupxênio. No caso, por exemplo, do Líbano, onde nós temos a TV para as línguas árabes e persas, ali o canal chama Awad, a promessa. Porque a palavra esperança em árabe é Hamas. E Hamas é uma organização que o pessoal olha como uma organização terrorista. Então não ficaria muito interessante. É, tem que se adaptar, né? Então alguns países não têm o nome esperança. Na Ucrânia é Nadia, que é a esperança. E na Rússia é Nadjesda, que é a esperança na língua russa. E no Quênia eles têm duas línguas oficiais, que é o inglês e o Swahili. Então eles usam o nome Rupx, em inglês mesmo. No Swahili o nome é Tumayini, seria o nome esperança. Não sei porque eles não usam, mas poderia ter usado o Swahili na língua do país. Pastor, quando o senhor começou aqui no Novo Tempo, bem dizendo, na Voz da Profecia, o senhor imaginava que alguns anos o senhor estaria fazendo esse trabalho? Não, eu nunca imaginei ir trabalhar fora do país, né? Na verdade, eu tenho que dizer para você, em 2007, eu li aquele livro Oração de Jabes, e comecei a fazer Oração de Jabes. Ó senhor, alargue-me as fronteiras, né? Desparte-se da Oração. E aí veio o chamado para a Rússia. Eu tomei um susto, falei, será que Deus respondeu a oração? Parei de fazer a oração. Aí, como o chamado não se concretizou, e alguém me convidou para ir para a África, eu falei assim, ah, de repente era para ir para a África, né? Então, fui para a África, e lá na África eu decidi voltar a fazer a oração de Jabes. Ficamos na África ali um mês e pouquinho. Quando eu voltei da África, voltou o chamado da Rússia. Nossa, não sei se é que foi a oração de Jabes de novo, né? Mas o fato é que eu tive uma resposta através da Bíblia, que, de repente, até posso mostrar o texto, pega a minha Bíblia ali, Priscila, que me chamou a atenção, porque eu acho o seguinte, você fala com Deus, e muitas vezes Ele responde através da Bíblia, né? E eu queria uma resposta de Deus para mim, se eu devia ir. Eu tive duas respostas. Uma era para ir para um lugar, e para esse lugar eu falei, será que vou, será que não vou? Esse texto chama a atenção quando o senhor recebeu o chamado antes? Olha, tem dois textos. Um texto, vem um chamado para o México. E na ocasião a gente conversou, até gostaria muito de ir e tal. E eu li esse texto aqui. Na ocasião, parece que a minha, eu estava orando sobre isso, e a minha vista parece que foi para esse texto. E aqui dizia o seguinte, vou ler apenas, bom, vou ler três textos, e assim, Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Eu falei, eu vou ficar, acho que é para ficar aqui na minha terra. Um ano depois, eu fui ordenado pastor, para mim se cumpriu, vos chamarão ministro de nosso Deus. Tereis dupla honra, alguns meses depois, fui chamado para dirigir a Novo Tempo. E alguns meses depois, fui chamado para dirigir a Novo Tempo. Então, para mim, se cumpriu esse outro trecho aqui. Quando houve o chamado para a Rússia, aí eu peguei de novo, falei, senhor, o senhor respondeu para mim? Agora me responde de novo, eu quero saber se eu devo ir, se eu não devo ir. O que o senhor me diz? E aí veio esse texto aqui. Dizia assim, Eis que chamarás a uma nação que não conheces. E uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque este te glorificou. E me chamou a atenção, um pouco mais à frente, porque ele dizia assim, Saireis com alegria e em paz sereis guiados. E me chamava a atenção o finalzinho aqui. E será isso glória para o Senhor e memória ao eterno que jamais será extinto. Ou seja, faça o que fizer lá, não vai ser uma glória para você. Porque, na verdade, TV você não faz sozinho. Sim. E TV religiosa tem que ter o apoio de Deus, porque senão a coisa não vai para frente mesmo. E também teve um momento que eu quis sair. Estava passando alguns problemas, achei que devia voltar. E eu falei, Senhor, se o Senhor me responde de novo, eu preciso saber se eu preciso voltar. E aí, não foi nessa Bíblia, eu estava lendo uma Bíblia católica, porque a tradução dessa Bíblia não me diria nada. Mas a tradução na católica me disse tudo. Lá dizia o seguinte, que Deus não permite que você abandone a missão sem tê-la completada. Então, na minha mente, não tinha completado e eu fiquei, eu não pedi mais para voltar. Então, o chamado teve, assim, uma resposta divina. Eu realmente fico pensando o que eu fiz lá, porque, na verdade, eles fizeram muita coisa, é um povo bastante trabalhador. na África também, uma situação desafiadora, nós estamos lá há um ano, é muito difícil. Na verdade, eles compraram esses equipamentos, boa parte desses equipamentos, em 2008, e desde lá estão tentando, 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 e parece que a coisa não vai. É sempre um milagre de Deus, né? Sim. Sempre é um milagre de Deus. E talvez seja esse momento da coisa ir para frente. Mas que bonito, pastor, ver que realmente Deus responde de uma maneira clara. Sim. Só buscarmos na Bíblia, né? As respostas, Senhor, com humildade, com sinceridade, clamar, eu preciso de uma direção. Me mostre. E Ele consegue, através da palavra dEle, mostrar realmente qual é o desejo dEle para a nossa vida. Muito obrigado por ter dividido esse testemunho conosco. Que Deus continue abençoando esse trabalho que vocês têm feito. Que na África, ou seja, em outro país, daqui a alguns anos, que Deus continue abençoando você, a sua esposa, a sua família e todos os demais que lá estão trabalhando. E a você, amigo da TV Terceiro Anjo, acredito que realmente foi abençoado ouvindo esse testemunho tão bonito, onde mostra que Deus dirige, Ele dá o dom e se você se disponibiliza a estar nas suas mãos e ser um instrumento, Ele faz por onde? Que você também possa identificar qual o dom que Deus te deu e que também possa confiar nele para que Ele possa fazer de você um instrumento nas suas mãos. Que Deus te abençoe e te guie.